Olá time, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, muito obrigado pela sua presença e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, se você é um inscrito novo, se você está sempre aqui, se inscreve, deixa o like e se puder ative o sininho, é muito importante para você estar sempre atualizado. Então, para o vídeo de hoje, eu trago para vocês mais um ponto importante sobre o Dudu e o retorno dele, também o Defensa e Justiça e o que mais está acontecendo com esse time. A gente está se dando bem, faz parte do jogo. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada. Pessoal, então eu sempre trago coisas boas para vocês, hoje eu trago o método Trabalho em Casa, com esse método você trabalha em casa, com seu tempo, você consegue uma renda extra ou uma renda fixa, tudo isso por menos de 90 pila, você só precisa de um celular ou um computador plugado na internet. É super simples, fácil, rápido e o melhor de tudo, sem chefe em cima de você. É com seu tempo, conforme sua demanda. Primeiro link aqui embaixo na descrição, método Trabalho em Casa. Pessoal, então é o seguinte, a gente tem o Defensa e Justiça, que ele vai jogar terça-feira contra o Palmeiras, Palmeiras e Defensa, Defensa e Palmeiras, um jogo muito importante para a Libertadores, a gente já está disparando no campeonato da Libertadores, na Copa Libertadores, depois o Palmeiras já tem aí praticamente, o Palmeiras já tem seis pontos, mas aí está se consolidando cada vez mais. É, rapaziada, é muito diferente quando você tem um time titular e quando você tem um time A, B, C, D, porque o time do Paulista é de B para C, vou falar a verdade. Quando o Galeotti fala que é o terceiro time, eu concordo com ele, porque quando você joga sem zagueiro, rapaziada, isso daí não é nem time B, é de C para D, vamos esclarecer. Então o Palmeiras aí, ele vai enfrentar o Defensa e o Defensa está com aquele problema, todo mundo contaminado, todo mundo zoado, cinco jogadores fora, eita, é, cinco jogadores fora. Isso daí vai pegar diretamente com o Palmeiras, né, então os caras já tem um jogador lá em isolamento, agora eles estão com diversos jogadores e fazer o quê, né, faz parte do jogo, que nem eu falei no início do vídeo, a gente vê exatamente, o futebol está rolando, as coisas estão acontecendo, eu sei que é chover no molhado falar sobre isso, mas as coisas estão acontecendo e o Palmeiras vai acabar se beneficiando, mais ou menos, porque quando foi o Palmeiras, o Palmeiras ficou sem muitos jogadores. Lembrando, no Campeonato Brasileiro o Palmeiras ficou sem 22 jogadores, olha só, hein, 22 jogadores fora, só que isso daí contribuiu na Libertadores, porque quando chegou na Libertadores estava todo mundo já, todo mundo já tinha pego o negócio, então, cara, só foi alegria, porque já aconteceu o problema, e é muito pior quando você está num campeonato que é almejado dessa forma, que nem a Libertadores, e a gente acaba, né, se deparando com isso, com os jogadores aí fora na Libertadores, jogo duro. O Palmeiras vai enfrentar o Defensa, os caras com desfoque de cinco jogadores, ah, poderia ser na Recopa, não, 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 melhor ainda agora, melhor ainda agora, porque aí a gente já vai enfrentar os caras aí, já, pum, vai embora, atropela, sabe, passa o trator, vai que vai, né, rapaziada, então por isso que eu acho que é uma boa. Agora vamos falar sobre o Dudibris, menino Dudu, é o nosso, o pequeno gigante, que nem diria o amigo meu, Raul Bianchi, é o seguinte, rapaziada, o Dudu, como vocês sabem, né, ele está num impasse aí, vem, vai, tira casaco, põe casaco, aquelas coisas, então o Dudu, ele está com aquele negócio que há um mês atrás, até procurei essa matéria antes de começar esse vídeo, há exatamente quatro semanas atrás, um mês, o Dudu, ele falou que pretendia permanecer no Qatar, né, ele queria ficar no time dele lá, só que as coisas não são do jeito que a gente quer, né, Dudu? Então é o seguinte, como vocês sabem, o Palmeiras tem contrato com o Dudu, que emprestou lá para o time do Qatar, o time do Qatar tem que pagar 6 milhões de euros, até agora é dia 15, ele tem que ir até dia 15, hein, se não pagar dia 15, vem, venha, venha, Dudu, vem, Dudu, Rony, Wesley, cê é louco, mano, então aí você vê exatamente o que vai acontecer, né, então o Dudu, ele está no time do Qatar, e o time do Qatar, cês não sabem, cês não sabem, o time do Qatar foi desclassificado do melhor campeonato que eles estão jogando, que é a, seria a Libertadores deles, né, que é o, como se fosse a Champions dele, a Champions do Oriente Médio que ele joga, ele foi desclassificado, isso que o time do Dudu é um dos melhores, hein, não sei como eles foram desclassificados, falar a verdade, o Dudu também deve estar com a vontade essas horas, bom, então como o time do Dudu foi desclassificado, e eles estão comprando um jogador, eles estão comprando um nigeriano, que é o mesmo preço do Dudu, que vai ficar no lugar dele, é que esse jogador, assim, dizem que ele é bom, né, porque eu, particularmente, eu não conheço, só que ele é mais novo que o Dudu, então eles falaram, ó, ele joga, tem o mesmo futebol do Dudu, só que ele é mais novo, então vamos investir nele, que é o mesmo preço que pagar 6 milhões pros caras, porque a gente já pagou 6 milhões, os caras já deram 42 milhões de reais pro Palmeiras, então eles teriam que dar 6 milhões agora, e daqui a um tempo pagar mais 1 milhão, isso daí é ótimo pro Palmeiras, eu falei, gente, quem empresta, o meu discurso era o seguinte, quem empresta um jogador por 6 milhões de euros, isso daí não, quem vai pegar e emprestar, não, eles vão comprar o jogador, era isso que a gente imaginava, ninguém vai lá e fala, ó, me empresta aqui seu jogador, vou pagar 6 milhões de euros por um ano, tá? Não, tanto que eles vão adquirir um jogador por 6 milhões, então, cara, você analisar friamente, o negócio era uma compra, só que agora surgiu esse jogador, então beleza, esse jogador aí será contratado, o nigeriano, que vai ficar pro lugar do Dudu, então certamente o Dudu retorne, eu acho muito difícil o Palmeiras apostar aí numa venda do Dudu, ou um reempréstimo pra alguém, né, reempréstimo seria pro Catar, ou emprestar o Dudu pra alguém, então eu acho muito difícil o Palmeiras apostar dessa forma, acho que o Palmeiras vai realmente retornar o Dudu, até porque o Palmeiras já até estava separando uma grana pra isso, vai vender alguém, o Palmeiras precisa vender um ou dois jogadores, porque, ah, carta, o Palmeiras fala que se vender um da base resolve, não resolve, porque o Palmeiras dificilmente vai conseguir vender alguém aí por 80 milhões, 90 milhões de reais, não, provavelmente pegue 40, então, dessa forma, o Palmeiras precisaria vender praticamente dois jogadores, então 40, 40, dois jogadores, oitentinha bate a meta, a gente tem um retorno do Dudu, o Dudu, ele retorna ganhando a mesma grana, eu falei essa semana que o salário do Dudu era de 1,200, 1 milhão e 200, isso daí é o que dizem, teve gente que veio aqui e falou, ele ganha 2 milhões, gente, ele não ganha 2 milhões, ele pode ganhar 1,800, 1,500, 1 milhão e pouco de picanhas, por aí, mas ele não ganha 2 milhões, né, eu acho que nem o Hulk ganha isso, eu acho que nem o Gabigol ganha isso aqui, né, tanto que o Dudu com o Gabigol eram os jogadores mais bem pagos do Brasil, viu, então, com o retorno do Dudu, com a grana que o Palmeiras vai acabar arrecadando, vendendo dois jogadores, que é o que o Palmeiras precisa, a gente vai ficar, ó, tranquilinho, beleza, agora, dependendo dos jogadores que o Palmeiras vai vender, o Palmeiras precisa já começar a virar pra base novamente, porque o senhor Jaininho, o Anderson Barros, ele não tá contratando ninguém, rapaziada, ele tá difícil, o bagulho é lento, eu falei, gente, vamos atrás do Matos, se quiser eu ligo pro Matos, tá, falo, mano, quanto é uma semana aí, um free lá, vamos fazer um freelance, uma semana pra você trampar aqui na CEP, trampa uma semanazinha suave aqui e depois, aí a gente dá tchau, depois contratar todo mundo, porque eu vou falar, o Matos, uma semana na CEP, vinha atacante, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo pro banco, mano, ia vir todo mundo, e vinha até outro presidente aí, se quiser a gente liga pro Paulo Nobre também, pergunta pra ele, nobrão da massa, quanto custa aí fazer um free lá aqui, de uma semana só pra arrumar a casa, só arrumar a casinha, a gente resolve, firmeza, rapaziada, então é o seguinte, mais um item, né, pro retorno do Dudu, é que o time deles foi desclassificado, a gente brinca bastante, mas é assim, o time dele foi desclassificado, e isso daí, acaba favorecendo, né, o Alviverde Ponente, que somos nós. Mais tarde, retornamos com outro vídeo, fiquem com Deus, um grande abraço, se cuidem, tamo junto sempre, e falhou!